Olá, pessoal! Olá, sapinhos! Tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo para vocês. A vandora moçambicana Meliancia de Moses esteve recentemente numa das edições do programa Celebridades da Strong Life TV, onde ela deixou claro que caso tivesse relações sexuais com o fisiculturista moçambicano Bruno Saraiva, não daria certo, porque este é apenas musculoso, mas não se passa nada. Segundo minha interpretação, por outras palavras, ela quis dizer que o Bruno Saraiva apenas tem músculos, mas no que diz respeito ao seu órgão genital, é muito pequeno. Mas que caso ela tivesse essa experiência com o cantor moçambicano Zico, daria certo. Eu sei que o Mano Zico ia se passar, ou se passa, mas com o Bruno Saraiva, ele já disse, algo aqui, tô nice, mas não se passa. Bruno Saraiva, através das suas redes, reagiu da seguinte maneira. Tá vendo? Eu, por exemplo, eu, as pessoas rendem aqui, mas aqui não se passa, mas já a beleza da mente tá nice, embora a idade, mas tá nice, né? Isso faz-nos recorrer à antiga questão. Musculação faz o pênis encorger, verdade ou mentira? Apesar de ser uma das práticas mais comuns nas academias, a musculação ainda provoca dúvidas sobre os seus reais benefícios. Pode causar lesões por movimentos sem orientação e chega até a ser alvo de grandes mitos que deixam os jovens preocupados. Um exemplo, há quem diga que a prática faz o pênis encorger. Para poder esclarecer este facto, segundo alguns médicos, é preciso saber que absolutamente nada é capaz de reduzir o tamanho do pênis, já que o órgão, depois de formado, permanece mesmo durante toda a vida do homem. A grande encarnação sobre o fato de a musculação diminuir o pênis está, na verdade, relacionada a uma simples questão de perspectiva. A definição é o aumento da musculatura que resultam dos treinos que deixam o corpo maior e que poderiam dar a impressão de que o pênis encorger. Seria, no caso, o mesmo conceito equivocado de que homens gordinhos têm pênis menores. A única alteração que realmente pode ocorrer e afetar a vida sexual do homem é o uso de anabolizantes, que, além de trazerem diversos riscos à saúde, podem diminuir um pouco e comprometer o bom funcionamento dos testículos, uma vez que são hormônios que não são naturalmente produzidos pelo organismo. Você que está ouvindo esse vídeo, qual é a sua reação? Deixa o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não for aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder as próximas estreias aqui no canal. Muro imortalmente. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho